Beleza gente, sou o Adriano e estou aqui mais uma vez mostrando para vocês atualizando os filhotes de canários desse 2023 ali, aqui são os filhotes que saíram, vou estar passando por dinheiro como eu disse no outro vídeo que deu 22 filhotes aqui, lá tem mais espaço, eles vão poder se arrumar, fazer uma troca de pena bem top, está aí renovando o plantel, para o próximo ano, um filhote bem interessante aqui, lá dentro vai estar melhor mostrar depois que trocar a pena vai dar para vocês uma noção melhor, esse aqui está bem vermelhinho, aquele já é um amarelo diferente temos com as costas, tem salsas, claro e branco, ainda tem aqui os filhotes para separar ainda ali também tem os filhotes para separar, ali também tem os filhotes para separar aí galera, se não puder deixa o seu like aqui, se não for inscrito faça força e se inscreva no canal e se inscreva no canal aqui, se inscreva no canal aqui, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e aqui é um vídeo que eu vou estar passando para um rodeiro grande, e se estiver mais atentado lá, eu passo um novo vídeo para vocês, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.